Oh, que dia mais lindo! O senhor não concorda, senhor coelho? Ah, com certeza, Parulito. Aproveite o dia. O quê? Ai, 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 ai! Com licença, tenho um minuto para preencher o formulário com o seu nome e endereço. De novo não! Parulito, acorda! O que está havendo? Arroba Mutante Mutano. Alguém me passa a receita do sanduíche mortal? Cara, isso é segredo de Estado. O sanduíche mortal só pode ser feito por mestres formados pelo sensei dos sanduíches mortais. Mas posso te falar uma coisa? Come direito ou você já era! Até a próxima! Tchau!